Hoje nós vamos te apresentar um lugar mágico, um lugar de boas energias e interação total com a natureza. O litoral sul Potiguar abriga uma vila charmosa com pequenas ruas de pedras e vários caminhos que levam ao mar. Um monte de gente simpática, expressões artísticas por todo canto, noite badalada e muito, muito surf. A Praia da Pipa é conhecida mundialmente por suas belas paisagens. Águas claras, piscinas e mirantes naturais, imensas falésias contornadas de mata atlântica, dunas branquíssimas e enceadas com golfinhos e tartarugas. Além disso, a Praia da Pipa conta com muitos picos de surf para todos os estilos e níveis de surfistas. Desde picos com ondas fortes e rápidas, a picos de ondas suaves e longas. Incrível, né? Esse paraíso na terra, meu velho, sabe seduzir. Quer conhecer? Então vem com a gente nessa trip. O acesso para a Pipa não tem segredo. Se liga na dica. Vindo pela BR-101, tanto para quem está saindo de João Pessoa, na Paraíba, quanto para quem vem de Natal, a capital potiguar, é só pegar o acesso na cidade de Goianinha. Saindo de Goianinha, seguimos 24 km pela RN-003 até chegar em Pipa. O acesso é fácil e a estrada é relativamente boa, mas fique atento aos animais na pista e algumas curvas fechadas de vez em quando. Chegando no distrito de Cabeceira, temos a opção de encurtar o caminho e seguir por uma via à direita, ou seguir pela RN-003 até Tibau do Sul. Como nós queremos desfrutar de cada detalhe desse paraíso, fomos por Tibau do Sul para não perder o visual incrível da Lagoa de Guaraíras e das Dunas de Cacimbinhas. Da janela do carro é possível ver os primeiros picos de surf desse paraíso banhado pelo Oceano Atlântico. A Praia de Cacimbinhas e a Praia do Madeiro são paradas obrigatórias para quem ficou tanto tempo na estrada e não vê a hora de cair de cabeça no mar. Esse pico aqui das Cacimbinhas, geralmente o pessoal vem de acordo com a orientação, com a dica de outro amigo. Por exemplo, geralmente quem trabalha em Tibau do Sul passa em frente ao pico num horário de manhã, de preferência, e vê que está enrolando as ondas, ele já passa, já liga para o amigo e fala, pô, vamos fazer essa caída de tardezinha. Nossa primeira parada é a Praia de Cacimbinhas. Uma praia de enceada aberta, ventos constantes e águas profundas. Se tu não tem muita experiência de surf ou não nada muito bem, tome cuidado, o mar aqui costuma ser bem agitado. Existem dois acessos para a praia. No primeiro, descemos pelas escadas de madeira, no acesso do restaurante do Chico, ao lado do Hotel Pipa Privilege. Outra opção é seguir até o point dos voos de parapente e descer pelas falésias e pequenas trilhas de pedra e areia até a praia. Esse acesso aqui é mais complicado, então é bom tomar cuidado. O visual incrível no alto da falésia é o primeiro sinal de boas-vindas desse paraíso. É muito o vento soprando no rosto e aquele cheirinho de maresia vindo do mar. Os pés das falésias tocam as areias finas da praia, cobertas de conchas por toda a sua extensão. E lá no alto, beirando a estrada, as dunas são como grandes guardiões desse lugar mágico, imóveis, observando toda a costa entre Tibau do Sul e Pipa. Pois é, galerinha, como eu vinha falando, esse lugar é mágico e sabe seduzir. Vem, só vem. Vem, aproveita, desfile aqui desse lugar maravilhoso. E olha aí quem recebeu a gente para dar todas as dicas de como aproveitar o surf nesse pico. Eu sou de São Paulo, vivo aqui há 13 anos e não me arrependo de nenhum segundo, velho. Acho que esses 13 anos foram os melhores anos de toda a minha vida. Arthur Lombroda é das antigas, sangue bom, ó, de verdade. Recebeu a gente com esse sorrisão aí, de pura alegria e simpatia. Ele brinca com essas ondas desde sempre, então não tem ninguém melhor do que ele para nos guiar nessa tripe. Então, fala. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. E Arthur já deu uma caída, né? Foi, galera. Hoje foi... Fizemos uma caída agora de manhã. Foi boa. Tem uma esquerda que eu peguei e que eu consegui botar para dentro do tubo. Mas, infelizmente, por pouco, por pouco, assim, eu quase que eu saía. Deve para percorrer uma boa parte do tubo assim. Também na cabeça. Também na cabeça. Bora, galera. Pessoas pesadas. Aqui é uma praia, assim, eu oriento para quem está aprendendo a pegar outra praia mais tranquila, mais sossegada. A gente tem a praia do Madeiro, que é conhecida muito aqui para quem está aprendendo, para iniciantes. Então, geralmente, esse mês de agosto, assim, até setembro, início de setembro, tem um pouco mais de vento, galera. São épocas boas de onda, épocas que dá onda voa, final de ano, assim, também. Com a bancada funda de areia, é tranquilo. Você pode ficar despreocupado para quem já tem uma experiência no surf que não tem pedra. Maré muito cheia, onda fica muito gorda e fechadeira, né? Fica fechando muito. Só que agora, hoje, por exemplo, deu para aproveitar, como eu falei para vocês, para aproveitar um pouco, deu para usufruir dessas ondas, só que tem muito vento e a onda está muito fechadeira também. Correnteza, certeza que tinha, pelo fato de eu conhecer um pouco o pico e realmente tinha muita correnteza. Tentava ficar bem posicionado, só que quando eu olhava, estava mais para baixo. A onda é de tanto bufio quanto para regular, tanto direita como para esquerda, para ser bem direta. A onda é um pouco mais fechada, dependendo da época. Arthur, você que conhece todos os picos de pipa, se você pudesse dar uma nota de 1 a 5, qual o nível dessa onda? Bom, eu daria um 6. 1 a 5, você vai dar 6? Como assim? Porra, meu, corta essa aqui. Não, não corta não, porque isso aqui foi a falta do café da manhã. Deu para aproveitar, a onda é boa, a onda é forte, que é uma onda de mar aberto. Sempre que você for vir para cá, é bom sempre pedir uma informação para algum local, algum bar ou restaurante mais próximo. São pessoas nativas que moram aqui perto da praia, tudo. Olha no site de Kassup também. Pois é, galerinha. O surf aqui, para quem não conhece, tem de começar na maciota, com aquele velho respeito e cuidado antes de entrar no mar. Aqui a brincadeira é um pouco mais séria. E por falar em respeito ao mar, infelizmente encontramos pegadas nada respeitosas de humanos pela costa. Por ser uma enceada aberta, a praia de Cassibias recebe lixo de algumas correntes marítimas, trazendo mensagens desrespeitosas de uma espécie que ainda não aprendeu a cuidar bem da sua casa. Esse lixo aqui está vindo de todo lugar do mundo, minha gente. Pense nisso. A natureza nos dá vida e toda essa beleza. E você, tem dado o que a ela? A praia de Cassibias é um refúgio quase deserto na entrada da pipa. É um pico para quem prefere ficar mais afastado das outras praias, um pouco mais movimentadas. O que mais encanta aqui é a imponência da natureza. A força do mar, o vento forte, os grandes paredões de falésias. Tudo está ali como que nos lembrando de como somos pequenos, diante dessa natureza tão linda e magnífica. Se você estiver pensando uma vez, não pense. Vem. É isso aí. Fechou. E siga a gente aí. Muito obrigado. Fechou demais. Satisfação. Muito obrigado pelas imagens. Amor, galera. Ficou muito no surto. E agora vamos procurar outro pico. Vamos dar de cabeça. Vamos barulhar aí. Vamos cair de cara. É isso. Valeu, galera. Valeu. Segue aí. E agora vamos procurar outro pico. 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 O que é isso?